Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito dessas sementes que você viu aí nós estamos, preparamos com todo carinho, com todo amor para você 12 variedades de sementes nós produzimos ela aqui na propriedade, sem agrotóxicos, sem veneno com muito amor e carinho, nós queremos enviar para você 12 variedades, está aí no erva botão 300 sementes de erva botão e mais 11 de brinde para você fazer aí no teu quintal, no teu vasinho ter plantas medicinais, incríveis para a tua saúde, está certo? vai 300 sementes de erva botão e nós vamos mandar mais 11 de brinde para você vou deixar logo aí na frente e você vai ver as sementes que está indo no mínimo, em cada embalagem vai ter no mínimo 30 sementes de cada variedade e você pode plantar num vaso e aquelas que nascerem muitas você pode então estar raliando e plantando, transplantando em outro lugar e depois que você fizer o primeiro plantio, não vai te faltar mais, está certo? eu não quero que você seja refém de ficar comprando plantas sem qualidade aí no comércio então você poderá produzir as suas plantas, está certo? e se você tiver interesse em comprar plantas secas até que a sua produza entre em contato conosco porque nós também vamos ter plantas secas preparadas para você fazer chá para você fazer tintura e pomadas também, está certo? é só você entrar em contato conosco vou deixar no vídeo o número aí do meu WhatsApp está certo gente? fique agora observe bem como é que nós embalamos tudo de maneira artesanal mas com muito amor e com muito carinho para você olha, o nosso trabalho é totalmente artesanal nós trabalhamos com panques e plantas medicinais há algum tempo e nós fizemos dessa forma aqui colocamos elas em saquinhos de geladinho e identificamos o nome popular dentro do envelope junto com essas sementes aqui eu vou colocar os nomes científicos numa folha de papel para você identificar pelo nome científico de cada uma dessas plantas que você vai estar plantando para que você saiba o nome científico dela porque se você decidir fazer uma pesquisa séria no Google Acadêmico você vai ter o nome científico e você vai ver os benefícios que essas plantas trazem para a sua saúde, está certo? então aqui está sendo identificado pelo nome popular mas eu vou mandar para você junto uma folha com os nomes científicos de cada planta para que você identifique corretamente cada uma delas e se você decidir fazer uma pesquisa a respeito do quão importante, do quão maravilhoso são essas plantas aqui você poderá fazer uma pesquisa no Google Acadêmico usando o nome científico da planta, está certo? nós usamos saquinhos de geladinho e as nossas sementes são produzidas aqui na propriedade sem agrotóxicos e tem veneno, está certo? olha para você ver, tem serralha, tem caruru temos dente de leão, picão preto, cordão de frade temos camapu, temos arnica de caboclo, urucum, erva botão bênção de Deus, trançagem são 12 variedades que você vai estar plantando aí na sua casa está certo? esse é o nosso produto espero que você fique contente e satisfeito conosco use plantas medicinais porque elas irão te surpreender até o próximo vídeo